Oi galera do Youtube, tudo bom com vocês? Eu sou a Alessandra Araújo e está começando mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje é Cumprindo Desafios Eu lancei a publicação lá no Facebook E eu pedi pra vocês mandarem desafio pra mim Então, antes disso, roda a vinheta meninos! Vamos para o primeiro desafio de hoje O primeiro desafio de hoje vai ser de Angela Araújo O que o desafio é você comer um pedaço de carne crua Então galera, aqui ó, eu vou logo comer isso Não é direito Agora vamos para o segundo desafio O segundo desafio, quem mandou o segundo desafio foi a Rosiane Aqui o alho e aqui as raparigas experimentando Qual primeiro? Eu quero uns quais? Eca! O desafio de hoje vai ser da Nayara Teixeira Se desafio é você comer farinha de trigo Galera, aqui ó, agora o desafio da Nayara Teixeira, né? É, farinha de trigo Você me dá pouco? Tô, você que tá? Tá gostando doido? O quarto de hoje é do Ronaldo Almeida Faz o desafio do gelo com sal Então galera, aqui ó, o sal O gelo se derreteu, então eu vou fazer lá Em cima Aguenta? Filho do amor Sério? Pode gravar tudo agora, eu todo Pode gravar tudo Mas tá me tudo Tá pra gravar a mão? Não Tá? Tá? Uhum Tá doendo muito Caraca, meu Pelé é tudo Se você gostou do vídeo, garante já o seu gostei Inscreva-se no canal se não é inscrito Ativa o sininho para sempre quando eu postar vídeo Chegar a notificação do seu celular O meu site estará aqui do lado Inscreva-se aqui Não Aqui Não Aqui Não Aqui E também ativa o sininho E segue lá nas minhas redes sociais O meu facebook, o meu snap, o meu instagram Os meus dois sites, o meu blog E é isso Nós se vê por aí Fui!